Fala, galerinha de Cadê! Eu sou o Maurício, isso aqui é o Renato e com vocês de Cadê Responde... 13! Começamos animados, né? Oh, começamos animados. Antes da gente começar com as perguntas, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está elogiando a gente. A gente viu nos comentários, né, Renato? Essa semana, principalmente, teve muitos comentários elogiando. Muito obrigado! Muito obrigado! Isso é um grande incentivo para a gente continuar. E tudo isso graças a vocês, tá? A gente faz para melhorar para vocês assistirem. Então, muito obrigado mais uma vez. Um dos nossos inscritos aí nos avisou aí que um produtor de conteúdo do YouTube também, né, acabou pegando o material nosso para fazer um vídeo dele. Sim, a princípio a gente até ficou feliz, né? Quem não quer ser referência, quem não quer ser lembrado? Claro, a gente não se importa. Se alguém aí, inclusive, estiver fazendo conteúdo e quiser usar o nosso conteúdo, pode usar desde que... Dê os devidos créditos. Pois é, e faça sentido no vídeo também, né? Não vai ficar picotando, fazendo... É, não vai também... Por favor, denigri a imagem não. Mas pode usar o nosso conteúdo, desde que coloque os créditos, fala lá, olha, o pessoal de cadê usou? Não tem problema. Pois bem, o que aconteceu nesse caso é que ele usou quase oito minutos no nosso vídeo sobre Windows e Mac, e aí ele inverteu a imagem, colocou um blur no nosso rosto, mudou o tom da voz e aí nem citou da onde era, não deu crédito nenhum e, poxa, a gente acredita que esse tipo de atitude não colabora com a comunidade de produtores de conteúdo, né? Pois é, o vídeo nem... ele não denigra essa imagem, nem nada disso. Porém, ele foi usado, assim, sem os devidos direitos, né, cara? Sim, sim. Então, é o que a gente acha. Inclusive, essa história de apagar a nossa cara mostra que ele não quer que tentem reconhecer, né? Pois é. Então, é meio estranho. A gente tentou entrar em contato através de comentários com o produtor do canal. Como a gente não conseguiu, a gente denunciou o canal, tá bom? Então, a gente pede aí, se a gente não conseguir resolver isso, a gente vai pedir a ajuda de vocês aí, pra gente tentar conseguir resolver, beleza? A gente conta com vocês aí. E vamos às perguntas. Em nosso vídeo sobre dicas para fotografia de casamento, Cintia Araújo comentou, Adorei as dicas, elas também se aplicam a outras cerimônias, como, por exemplo, festa de 15 anos? Podem falar sobre quais lentes mais recomendáveis para esse tipo de trabalho? O canal está cada dia melhor, parabéns. Primeiro, muito obrigado, a gente quer ficar feliz com o seu comentário. E se aplica a festa de 15 anos? Com certeza. Eu acho que se aplica a qualquer evento social, né? A qualquer evento social. A gente focou no caso de casamento, que é o mais comum, e é o que tem mais fotógrafos trabalhando. Mas, realmente, vale para qualquer tipo de evento social. Sim, sim. Agora, sobre as lentes mais usadas aí, eu acredito que... Uma dica que a gente pode dar é, se você não tem muita equipe, né? Se você é, tipo, você é mais zoom, por exemplo, uma lente zoom boa... Versatilidade, sem pensar em versatilidade. 24-70, 70-200, 18-35... Mas, no caso, se quiser, uma lente um pouco melhor para fazer retrato, uma 50, uma 85, que nós incluímos, mas para usar em determinados casos, e não durante cerimônias, durante partes importantes do evento. Leo750RR. Fala, amigos! Tem uma questão polêmica. Como lidar com os cerimonialistas que não gostam de fornecer alimentação para nós, e outros profissionais que estão trabalhando no evento? Já vi fotógrafos exigirem alimentação no contrato, mas não especificarem bem, e receberem um pão com mortadela. Caramba! Isso eu nunca tinha visto, a gente já tinha visto ficar sem comida, agora tem que ganhar pão com mortadela. Como estabelecer o direito de uma refeição no mínimo decente para você e sua equipe? Abraços! Ó, como o Renato falou, a gente nunca viu isso acontecer. É, a gente já viu gente ficar sem comida, eu já passei por isso, de não querem servir a gente. Vê de regra, não é a cerimônia lista que faz isso, geralmente é o buffet que dá esse tipo de problema. O caminho é contrato. Contrato. Aí no caso, especificar bem no contrato, que alimentação é essa, que alimentação do buffet que será servido para todos os outros convidados e deve ser contado como convidado. Normalmente os profissionais devem exigir uma mesa como todos os outros convidados, fica no cantinho, geralmente do salão, etc. Mas ele tem os mesmos direitos que qualquer convidado tem ali, de pegar comida, etc. Inclusive pode se revezar ali, ó, enquanto fulano tá lá, você vai lá e come. Tem um caso, cada um trabalha de um jeito. Tem um caso, inclusive, que fotografando um casamento junto com um amigo meu, Kiko, ele vai lembrar disso. Tinha uma banda que tava lá fazendo evento, contratada. e a gente conhecia a banda e não tinha alimentação nem pra gente, nós, fotógrafos, nem pra banda. Olha só. Aí esses amigos meus da banda chegaram e falaram, olha, o seguinte, se não tiver comida aqui, a gente não vai voltar pra tocar, os fotógrafos não vão mais fotografar e aí acabou a festa. É. Aí serviram todo mundo, né? Não tem jeito, né? Horrível ter que chegar nesse nível de tratamento, mas acontece. Acontece. Outra dica legal é ir nas reuniões aí, que tem reunião de cerimonialista, com buffet, sabe aquela reunião que tem todo mundo junto antes de rolar o casamento? E tocar no truco. É, vá lá e converse com todo mundo. Se apresente, ó, e aí, beleza? Eu sou fotógrafo, tal, tal, tal. Vai ter comida? Ah, que legal! Que comida vai ter? Aí você já vai estar fazendo parte ali da galera. Ronaldo Antônio Matheus, bem esclarecedor, tirei várias dúvidas, parabéns. Muito obrigado. Sobre o vídeo de casamento, né? Sobre o vídeo de casamento também. Tenho uma dúvida na pós-produção. Quando faço minhas fotografias, fico bastante tempo editando-as uma a uma. Em fotos de casamento, que são tiradas muitas e muitas fotos, escolhidas as melhores para edição, que ainda assim são muitas fotos, qual seria a dica para editar-as com qualidade e com um tempo razoável para não se pôr lugar muito. Obrigado. Primeira coisa a ter em mente é que se o evento foi todo num lugar, provavelmente o white balance e tudo isso vai ser mais ou menos o mesmo. E outra coisa, quanto mais você acertar na fotometria, na exposição das fotos, mais fica fácil para você editar todas elas. Com certeza. No Lightroom eu faço uma edição básica que eu sei que vai caber para a maior parte das fotos. E aí eu uso a famosa Ctrl-Shift-S, né? Que você seleciona... Isso aí é o Ctrl-C, Ctrl-V do Lightroom, né? É, como é que você vai em tudo quanto é lugar, vai em tudo quanto é foto. E aí... Você seleciona a primeira, seleciona a última, a primeira é a que tem tratamento, Ctrl-Shift-S, ok, ele sincroniza e fica tudo com tratamento básico. Aí é só passar uma por uma e ver se tem alguma coisa... E ver se tem que dar uma diferencinha ali só. Mas aí, de regra, é isso. Matheus Karati, ou Karati... Não sei... Bom dia, boa tarde ou boa noite, Maurício e Renato. Gosto muito do canal de vocês e me ajuda muito. Que legal. Muitas graças. Um amigo meu tira fotos na praia e acabou... Muitas fotos. Uh, rapaz. Um amigo meu tira muitas fotos na praia e acabou pegando fungo na lente. Pode ter sido pela maresia? E o que ele deve fazer sobre isso para tirar os fungos? Obrigado e desde já agradeço. O Renato acho que sabe mais do que eu essa parte, né? Sim, é por conta da maresia. Basicamente, as regiões litorâneas são muito úmidas e o vento que vem do mar traz umidade, traz sal e tudo isso pode danificar, sim, a lente. O que você pode fazer de uma maneira preventiva é sempre limpar as lentes, sempre deixar elas cobertas quando não estiver usando. E de tempos em tempos, deixar um pouquinho no sol. Não é para deixar 12 horas no sol, para derreter a lente. Não, calma aí. Deixar alguns minutos, porque isso dá uma secada, né? Diminui a umidade. Lógico, você não vai deixar no sol na praia. Que isso não vai piorar. Não faz sentido. É piorar o negócio. É deixar no ambiente quente ali e tal. Sim, exposto ao sol para... Agora, se já tem fungo, você pode tentar limpar e tentar deixar um pouquinho no sol. Já aconteceu com a lente minha, deixando um pouquinho no sol, sai o fungo. Agora, se já tiver muito espalhado, aí você tem que levar realmente uma assistência para limpar. Que vai custar entre 100 e 200 reais. Eles vão abrir a lente inteira e vão limpar peça por peça. Mas não perdeu a lente. Não perdeu a lente. Mas resolve. A não ser que você esteja com fungo e você largue dois anos no armário. Aí não vai ter lente. Vai ter fungo na... Aí vai ter lente no fungo. Mas ele regra tem solução e não custa tão caro assim. Cleiton Robson. Olá, galerinha. Parabéns pelo canal. Vocês são demais. Obrigado, obrigado. Você também é demais. Realizo um trabalho voltado para a foto família. Em decorrência disso, faço muitas fotos de crianças. E nesses casos, faço uso de dois contratos. Um contrato de prestação de serviços e outro de utilização de imagem de menores de 18 anos. Muito bem. Importante. Minha dúvida é... A simples assinatura das partes é suficiente em um provável ação judicial ou seria necessário reconhecer firma, encartório, anexar cópias dos documentos dos clientes para o contato ter validade jurídica? Bom, então. Na verdade, assim, não precisa ter nada de autenticação, etc. Tendo a assinatura dos pais, né? Sim. Os responsáveis pela criança, tudo bem. Você já tem lá a autorização deles. Porém, numa ação judicial, a gente conversou com o advogado amigo nosso, Se tiver com a firma reconhecida, se tiver com a firma reconhecida, é bem mais fácil do direito ser seu. Não que você vai perder o direito se não tiver firma reconhecida, mas o processo vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Porque talvez ali no fim você tenha que ir lá reconhecer firma. Mas é questão de também avaliar qual cliente. Se você já conhece o cliente, se vai ter esse risco ou não. Muito provavelmente... Mas você está segura. Muito provavelmente, se o cliente não for de má fé, né? Você conhecer ele, etc. Não vai te ter feito nenhum. Só a assinatura dos clientes. Diego Oliveira. E aí, amigo! E aí, Diego! Trabalho com casamentos há cinco anos. Tenho uma D7000 e uso uma 35mm. Eu quero passar por uma full frame. Mas estou em dúvida. Qual me recomendaria? Que custa bom. Um forte abraço para vocês. Forte abraço para você, Diego. E essa é uma dúvida que muita gente coloca, né? Nos comentários. E a gente escolheu o seu aí para representar essa galera. Bom, eu acho que o Renato vai responder a mesma coisa que eu. Eu partiria para uma D600. No caso, a D610. É, a D610, que agora é atualizado, né? Agora, talvez você até ache uma opção, por exemplo, uma D700 usada num preço bom. Tem muita D700 barata. É, a D700 é uma ótima câmera. E é uma ótima câmera lá. Tem dois megapixels e tal. Mas se é a questão do full frame que você quer, a qualidade em baixa luz, rola legal. Sim. Caso contrário, eu recomendo a D610. Você já usa a Nikon e não é uma tão cara como a D810, D5 e por aí vai. E vai resolver esse problema tranquilo, né? Sim, sim. Você já vai ficar encantado com a full frame. Também fica a recomendação de que será que você precisa realmente de uma full frame? É, esse é um passo que... Vamos lá, porque a sua câmera é muito boa. A D7000 é uma câmera muito boa. Agora, se você realmente sente a necessidade... D610. Samuca da Mata. Fala, Maurício. Você que tem utilizado muito a 18-35 da Sigma, como é a lentidez dela nas bordas em abertura máxima? Pergunto isso, pois tem uma Canon EOS M com a lente 22mm em f2. Gera uma vinheta considerável nas bordas e, sem falar, uma perda de qualidade também considerável nas bordas. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Estou quase virando patrão. E ele virou patrão. Obrigado, obrigado aí, Samuca. Obrigado, Samuca. Eu não ia deixar de colocar ele aqui, né? É, lógico. Nosso muito obrigado aí. Então, Samuca. Tanto eu quanto o Renato a gente já usou 18-35, né? E, assim, ela é uma ótima lente, tudo. E, assim, acredito que toda lente vai ter falha nas bordas aí, né? Sim, vai ter vinheta, vai perder lentidez. Vai ter vinheta, principalmente em abertura máxima, quase máxima. Mas, em comparação com as outras do meu estilo, ela perde menos. Ela perde menos. Uma consideração a se fazer é que o boquê dela é meio diferente das outras, assim. É um boquê, como posso falar, mais duro. Só você experimentando mesmo pra ver. Mas é uma ótima lente, sim. Agora, sobre a sua lente dar um pouco de vinheta, perder nitidez nas bordas, em f2, é muito comum. Quanto maior for a abertura da lente, mais comum é isso, tá? Aí, você pode pegar umas ZEISS aí que vai ter problema. O que? Nossa, eu travei. Travou muito. Assim, você pode pegar umas ZEISS aí de milhares de dólares que ela vai ter um pouquinho de falha nas bordas. Nas bordas, é normal. Isso é comum. É comum. Bom, galera, as perguntas acabaram. Vamos só citar aqui que muita gente perdeu o sensor aí por causa dos lasers, né? Muita gente comentou aí, então, ó, crianças tomem cuidado com os lasers. Apesar de a gente nunca ter visto um amigo de... Muita gente falou que perdeu câmera, principalmente em modo de vídeo. É. Porque o sensor tá exposto, né? Comigo nunca aconteceu, eu filmei bastante casamento já com um monte de laser, nunca aconteceu. Por isso que eu falei, então, dá experiência. Mas tivemos vários relatos aí, obrigado pelos inscritos que deram seus relatos. E não gravem no laser. Não gravem no laser, não apontem sua câmera para o laser, então. Fica a dica e o aviso aí dos nossos inscritos a toda a comunidade. A dica de responde fica por aqui, né? Se você gostou, dá o joinha. Se você não gostou, pode dar o like, não tem problema. Compartilhe nas redes sociais, que ajuda a nós. Por favor, ajuda a nós pra caramba. Dê um like lá no Facebook, pelo amor de Deus, a gente já tá pedindo bastante aí pra vocês aí, ó. Dá um like lá no Facebook, o que que custa? Vai lá e põe lá. E se você não tá inscrito, né? Lembre-se de se inscrever no nosso canal. Por favor. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.